Fala galera, como é que vocês estão, hein? Dinho de mono, fiz uma entrega, agora vamos voltar pra próxima, tô na musiquinha. A bateria já tá indo pros cucuia, precisamos arrumar um mono maior, galera. O problema é tirar a grana, né? Precisa juntar uma grana boa. Ó. Tô escutando uns flashbacks, que são as únicas músicas que estão prestando no momento. Ai bichinho, chichi becker. Gostoso tomar um tit-back. Mas gostoso tomar um tit-back nos mono grande, velho. O bagulho joga se você é pra trás, velho. Gostoso. O turma fica tudo olhando, um oitê passando. Bateria já está nos ajudando, mas... Mono é assim mesmo, galera. Chegou 50%, acabou a mono. Aí ele vira um patinete. Isso é uma coisa ruim dos veículos elétricos. Eles... Cai a potência conforme vai cair na tensão da bateria. Porém, né? Tem o torque instantâneo, que é super viciante. A zero manutenção. Também é outra coisa aqui, tipo, sempre se ficar se preocupando com manutenção. Low car, moto, tem que trocar óleo, tem que trocar filtro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso aqui não tem essas paradas. Você só troca o enrolamento e os pneus. Só. Que é meio perigoso aqui. Só ir comendo faixa aqui. Passar para o outro lado. Com o carinha ali. A impressão que está vindo tão rápido, está vindo a 50 por hora. Quando o mono está com a bateria abaixo dos 50, assim, eu não arrisco muito, não. Ando na minha, tipo... Mas que eu preciso do mono, não é errado que eu preciso, né? Pensei no V10F, mas infelizmente... Eu quero um mono para mim... Acabar com a moto. Não tenho preocupação em andar com a moto. Então, para mim, conseguir isso, eu tenho que pegar um mono... Um 16X, um XL, que vai a 50 por hora. Deixa eu... Ficar essa musquinha aqui. Musquinha triste. Isso aqui também é triste. Isso aqui é muito triste. Tá ficando musicando da hora. Cadê as músicas da hora? Isso aqui não dá nem para ouvir. Aí. Isso aqui é top. Vamos, mono. Anda. Tomando mais o T-BEC aqui. Vou pegar um veterano, mandar. Agora nem a gente posta racha. Agora não dá para postar racha, não. Ô, mano. Eu quero essa mochila verde, hein, mano. E mochila de várias cores, galera. Eu quero colecionar. Ai, ai. Nossa senhora. Metade do pé, só no mono. Baixar não, pô. Porque parece que tá... Tá alto, mas... Não, parece que tá baixo o som, mas tá alto pra caralho. Galera que tá fora, escuta. Não, parece que tá aqui. Caramba, caiu a velocidade já é O mono não aguenta A bateria dele é muito fraquinha É do entrega, acabou a bateria Olha, agora pega a subida Acabou o mono Aqui sobe a 28 Quando a bateria tá cheia Isso aqui é foda Eu não consigo velocidade Também não consigo passar os caras Os caras ficam, eu não posso Ficar com o monociclo andando Junto com os carros, entendeu? Eu tenho que andar mais rápido com os carros Porque se eu andar junto com os carros Isso torna perigoso Já virou uma bicicleta Mal que nós temos Bem, é isso aí galera Vou encerrar o vídeo por aqui Quem gostou deixa o seu like Deixa o seu comentário aí Inscreve aí no canal Deixa a sua dúvida de monociclo elétrica Que aí é nóis galera Fui